Música 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 Vamos de Mr. Sun Headbox Esse jogo saiu dia 21 Música Você é um entregador e precisa Pesquisa Ou baixa pés E fazer entregas Colocar não tem ninguém aqui Tem um monte na pesquisa Quem será que eu posso Espedir Hoje eu tenho Mais planários E mais pessoas na pesquisa Música Mercado Contratos diários Uh Eu posso pegar isso aqui Hum Tá Eu preciso Aquele Beanie Hatch Oh Chapeuzinho com asinha Que bonitinho Parece um coração E Coisinha ali Deixa eu olhar Eu tenho um aqui Preciso só de um Eu vou comprar Porque eu sou cabeçona Eu vou comprar Contratos diários Tem algum dinheirinho aqui Eu preciso Eu preciso Ver Eu precisava de alguma coisa Na pesquisa Isso Eu precisava de chapéu Para pegar balões Então vamos fazer Umas missõezinhas Ponto de exclamação Talvez É o que dá mais experiência E o com Interrogação Quer dizer Que eu já fiz Falei Ou algo Do gênero Todo mundo Tá com a vida cheia Entra em pânico O perigo depois De quebrar o pescoço De alguém Destrói armas Depois de atirar Uma única vez Nossa Que bom da cara Gatinho nervoso Se você estiver Segurando uma arma Atira automaticamente Nos inimigos Quando eles notarem Pela primeira vez Se a coisa A trocar ou atirar Os chapéus Ah não Pô Você eu gostei Hein senhor Eu vou usar tu Ok Tá com cargo Mas eu vou Levar você Para a missão Ah Só checar uma coisa Tá tudo certo E embarcar Ih Eu lembro que ontem Eu morri demais aqui Hein Ai deixa mais Ai deixa mais DEUS NÃO Awww Difícil Perdi mais um Pelo menos agora eu vou pegar Mais funcionários Coitado Eu matei alguns Meu cemitério de bichinhos Estava badíssimo Eita Me são em outro lugar Ok Vamos pegar um esqueletinho Nível 3, nível 3 Você move mais rápido Então eu amo você Encontre, neutralize Clumsy Jesus Ok Oh What the fuck Morri Ok Mais um Meu Deus do céu Tá osso aí Vamos nesse aqui Vou usar o próximo esqueletinho Ok Encontre os documentos Braços finos Então eu vou mandar você embora Você também vai embora Lá fora Carinha tá mortinha Da Silva Tá bom em barra O que eu vou fazer com isso Não sei Vou jogar fora Esparadiu Preciso roubar umas carinhas Porque eu tô ficando sem pessoas Para trabalhar pra mim Uh Oxe Eu escorreguei no sabão É isso Meu Deus do céu Nossa É sério Que eu tenho que ficar Com o documento Nem mãos Não Muito bem Muito bem Tchubaki Putz Nada a ver Poder arremessar Esse negócio E perder Mano Tá de brincadeira Meu Deus Eu acho que eu ativei uma bomba Mas que isso Mano Os caras estão com Chapéu de sabão É isso mesmo Consegui a façanha De perder Ou coisa Mas tudo bem Bom Eu não peguei recompensa Mas eu peguei um pouquinho De bichinhos Se você estiver com problemas Você pode assistir Pode ativar assistências Na tela de procurações Prisão Sur Vou tomar mais um aqui Nível 5 Contrato diário Falta Ok Chapãozinhos Quinta Maria Quinta Dodói Você vai Pesquisa Tá Vamos Partiu missões Neutralizar Ok Então Você eu posso matar Não Esse aqui tem um negócio horrível Tá Um peso leve Que isso Pode ser curado Tem a lei da vida massa Cheira mal Que horror Asma Costas fortes Você mal consegue ouvir algo Ok Você Suda Tá É pra eliminar um cara Então tá ok Meu Deus Eu não ouço Meu Deus Oh Eu fui atordado Olha lá O que acontece Porque eu não consigo pular Perna Perdi a perna O que acontece Falou Pensei que eu só era surda O bichinho Oxe Puguei Por que eu não consigo descer mais Eu fui atordado E perdi Fugou Então eu não consigo mais pular Então eu vou ter que retornar Ah Vou ter que abandonar Não Puguei Eu não consigo O que? Tá bom Eu vou ter que abandonar Me sorry Vamos de novo Sim Como com você Embarcar Encontrar o chapéu Vou mandar isso embora O que é necessário Pra roubar Dinheiros Eu sou Pobrecita Tô com a vida cheia Não preciso Pega o crânio Põe na cabeça Não quero Ai 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 Meu Deus Que isso Wtf Mano 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 Que negócio Que mapa esquisito é esse Meu Deus do céu Oh Que isso Eu perdi vida A cobra me mordeu Não acredito Ok Perdi tudo Não ganhei nada Eu sou Horrível nisso Pelo amor de Deus Que isso Tá mercado Vamos ver os contratos diários Esse aqui eu consegui cumprir Ai eu já tinha cumprido Mercado Vamos ver quanto teste a pauzinho Aqui 200 Vamos comprar Oh Mercado aqui Deixa eu olhar os carinhas Nossa Que horrível Olho mal Peso leve não é bom Demolidor Tecnofo Pássimo A menos de cadáver Ok Ok Tô com uns funcionários Aqui Ninguém pra enfermaria Vou ir pra outra missão Duro que eu sou extremamente horrível E eu só estou morrendo e matando Todo mundo Resgate Deignor Sheldon Ok Uh Que isso Não Eu tô tonta De novo Louca Mandar Mandar isso aqui pra base Mandar isso aqui pra base Cranho na cabeça Um pouco de dinheiro Ah Eu quero esse chapéuzinho Vai Tenho Uh Três andares Vai embora Acabou a munição Eita porra Uh Me curei Meu Deus Ai Eu fico louca WTF Eu fiquei dentro de uma panela Resgate Oh Filha da mãe Pera aí Eu tenho que resgatar Essa pessoa aqui Envia com balão Sayonara Resgatado Com sucessinho Mas Eu não posso usar esse chapéu Eu preciso desse Panela de sopa Agora Eu vou correr pra ir embora Ai Ai Vamos embora Vamos embora Antes que eu morra Concluído Sobreviver Saquei um monte de coisa Resgatei Ganhei dinheiro Muito bom Ganhei a diferença Ainda é o P Não o P Não Tudo certo Oh Roupo de chapéu Dois de barra três Eu preciso de mais um Tudo bem Trouxe um cara pra cá Pesquisa Eu precisava de mais um Tá Você precisa de nível de pesquisa Cinco Para pesquisar Tá Agora Como é que eu faço Qualquer isso Tá Vamos Nos carinhas Aqui Pesquisa Dá um Então Deixa eu pegar Todos os meus Carinhas E colocar Alguns Na pesquisa Você Vai para Pesquisa Você Não pode Você Por que não pode Eu não consigo Colocar Então Vamos para esse Pique Navarro Você vai para Pesquisa Também Tem dois Que eu não consigo Colocar Vou mandar Pessoas Para a enfermaria Então Agora Vamos para A próxima missão Roubar Não Esse Sequestrar Ganha bastante coisa Que isso Ah Tá Tá na enfermaria Você é meu Único Carinha Quero que Você aguente O tronco Enconstruir Sequestra Clamos Jesus Ok Isso Morre Eu Sequestrado Meu Deus Do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Corre 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 Bicho louco Não Ai Vou correr Porque eu estou Na merda Missão incompleta Sequestrar Mas eu já sequestrei Tem trepe no chão Mentira Preciso de mais soldados Amigo Lança granadas Agora eu vou Eu não tenho Não 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 Eu só estou Com um de vida Abundou Agora a missão Está concluidíssima Você vai embora Para a base Meu Deus Eu quase morri E tem mais um andar Eu vou sair correndo Embora Eu concluí a missão E eu não morri Então Está tudo ok Muitas moedas E coisinhas E o pau Para nível 4 Quase 5 Caramba Ganhou experiência Caramba Roubo de chapéu Ok Agora Eu vou mandar Mais um carinha Para a enfermaria Porque ele está semi morto Prisão Vamos colocar mais carinhas Não está nível 5 ainda Construir Laboratório Personas especiais Porte a sinal E bem de vez Não tem ainda Não há nada Que eu posso fazer Então vamos de missão Roubo de chapéu Eu preciso roubar Essa coroa Oxe Espera Por que eu saí Tá Agora Quem eu posso levar Comigo Amor com você Vamos sair daí Embarcar Encontre o chapéu Da descoberta Matar todo mundo Todo mundo Morre Morre Ai ai Quem estava aqui Mano Algo muito errado Está acontecendo Não gosto Desses matinhos Vamos levar um Chapéu Chapéu de peido Divers Não Continua Nossa Esse bonequinho aqui Ele não ouve direito Então o som do jogo Fica horrível Não me gusta Andar nos matinhos Uh Que bom Vamos levar você Morreu Não Não Vou levar o carinha Para a base Tranquilizante Não Tome Acho que eu não tenho Mais bala Tome Isso aqui também Matar você Quebrar o pescocito Não quero Não tem mais nada Vou aqui em cima Uh Não precisa de máquina Fotográfica Fica fora Está tirando o print Do jogo Hoje Cadê os bichinhos Vem cá você Vem cá colinho Eu quero você Eita Olha aquele lá Com o chapéu da hora Parece uma dinamite Meu Deus Eu não acredito Ok Parece uma dinamite Eu fui e pisei em cima Porque Sua cabeça é louca Vou colocar vocês Funcionários Todos Vamos dizer Jesus Chegue Pesquisa Vou manter na pesquisa Eu acho que daí Fica nível 5 Assim Eu posso Não Mas não é pesquisa Pera Ah Eu posso Aqui Pesquisinha Tá Agora Porta dois cupons Hum Ok Espada E Não sei o que Um arco flash Ok Ok Vamos de novo Na missão E tentar roubar Tudo que puder Inside Miller Era você Próxima vítima Eu já sei Parece dinamite Não põe em cima Próxima América Aí eu pego isso aqui E mando pra base Porque eu lembro que eu necessito desse chapéu Por algum motivo Matei uns carinhas e estou sem vida já Meu corpo fica ricocheteando Isso me matou Ok, não deu certo Não foi dessa vez Vamos Colocar outro prisioneiro Nenhuma unidade ferida Vamos ver o que eu consigo comprar aqui no mercado Que tal o urso Odor corporal Patilho nervoso Costas fortes Eita, baratão Eu vou comprar ele Só Pra colocar Pra construir coisas Péssimas habilidades com facas Esquecidos Recarregador Desajeitado Braço mortal Hum, covarde Não quero você Não, você está muito caro Agora eu tenho que pegar os funcionários Todos que não foram atribuídos em nada Você Atribui para expansão Agora eu posso ter mais uma cama Sim E aqui eu posso ter mais um Colocar mais um prisioneiro E vamos lá Ombro do chapéu Deixa eu ver Esses dois não foram atribuídos em nada Goldfish, Irish Tem mais vida Então vamos com você Ele peida Ai, ai, ai Veneno, veneno, veneno Meu Deus Que lugar esquisito, mano Ai Que isso Atiraram aí Eu sou covarde É isso Então vambora 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 Minha meta é roubar Só a coroa Então o resto se explode É isso É isso Vou botar o cupido Meu Deus O que acontece Ah não Eu vou te levar embora Porque eu estou precisando de recrutas Meu amigo Você foi escolhido Você foi escolhido Torreta Tranquilizante Zero tiros Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Ei, ei Não, 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 não Não Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu estou sentindo Pera, que isso? Não, é uma arma tranquilizante Mano Aí, eu levei dano Deu mesmo, só burra Pegou um machadinho Assassinado com muito sucesso Chapéu de Pucuzes Soltar aqui Vou mandar pra base Não sei quantos balões eu tenho Ah, ainda tenho dois, é isso? Ok Então, deixa eu fazer um... Eita, porra Manda isso aqui porque eu acho que eu levei um dano Enorme Usando arma porque eu acho que eu não posso usar Raquete de pingue-pong Pulei a minha vida Nossa, cadê o chapéu? Uma mina, uma mina, uma mina Não, 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 não Não me mate, não me mate Eu preciso do chapéu Eu preciso do chapéu Morreu Ai, que desgraça, mano Quase, quase, quase Nossa, eu preciso Permissões Porque eu tô sem dinheiro Deixa eu ver como entrar E eu posso salvar Colocando todos No cemitério Olha só isso 14 funcionários mortos E eu não tenho nem Tudo isso de tempo de jogo Já matei um monte Oh, mug Redshaw Não parece ser muito bom Apesar de estar no nível bom Então Você vai ser atribuído Para expansão Deixa eu ver Agora eu vou em missões normais Porque meu dinheiro Não tá fácil Vejamos quem eu posso usar Vamos usar você, vai Esqueletinho Esqueletinho Encontre e capture duas pistolas fantásticas Não, 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 não Mentira, mentira, mentira Eu não consigo pular na cabeça deles Peso leve Meu Deus do céu Não, 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 não Ah, eu esqueci Peso leve Eu não consigo pular Nossa Nossa Eu só perdi